No Covas, a gente teve que ralar muito pra consertar toda essa bagunça que o PT deixou. Dia 2 de outubro, a gente precisa proteger São Paulo e mostrar o cartão vermelho pra turma do PT mais uma vez. Edson Aparecido, 155, o senador da saúde. São Paulo, todos já sabem. Edson Aparecido é o senador da saúde, o senador de São Paulo, o senador do Rodrigo. Edson, ponte com o Vale do Paraíba. E aí, meu senador? 155, o senador. Sou Edson Aparecido, fui secretário de saúde, agora quero a sua confiança pra ser senador. Em Brasília, vou fazer a lei da nova tabela SUS, garantindo mais repasses para exames e cirurgias. Minha proposta vai abrir mais vagas nas santas casas e nos hospitais filantrópicos. Vou fazer também a lei da divisão justa, para que o dinheiro dos paulistas fique em São Paulo. Dos impostos arrecadados em São Paulo, 716 bilhões de reais foram pra Brasília. Só voltaram 47. Eu quero, se Deus quiser, ser senador por São Paulo, que São Paulo não seja prejudicado nessa divisão. Com a lei da divisão justa, teremos mais recursos para casas populares, creches, linhas de metrô e de trem também. Que prazer em te ver, meu senador! Por onde o Edson passou, ele ajudou muito a melhorar a vida de todos nós. Ele ajudou São Paulo a vencer a pandemia. E agora vai me ajudar a trazer mais recursos pro nosso estado. O Edson Aparecido tá pronto pra ser senador por São Paulo. A hora do voto tá chegando, pessoal. E São Paulo não pode correr o risco de perder tudo que foi construído com o esforço de todos nós. Por isso, peço que você compare os candidatos. E veja quem ajudou São Paulo. E quem só está na disputa pra atender partido ou grupo político. Eu lutei pra que a vacina chegasse no braço de todo mundo. Nosso trabalho foi reconhecido pela população. Que elegeu o SUS, o melhor serviço público da cidade, pela primeira vez na história. Agora eu te peço, se você confiou na vacina, confie nas minhas propostas. Quero o seu voto pra ser o senador do Rodrigo e defender São Paulo. O senador é o Edson Paulista Raiz. É a cara da gente. É a cara da gente. No dia 2 de outubro, vote 155. Eleitor, queria te fazer um pedido. Me vasculhe. Vasculhe o meu trabalho com o político, meus gastos, tudo. Mas o que ninguém faz pra escolher senador, depois bota em quem chegar lá e sobe. As cracolândias que se espalham por São Paulo e pelo Brasil precisam de uma solução para proteger a vida e o futuro dos viciados e dos dependentes. E para dar a eles uma perspectiva que a cracolândia não oferece. Muita gente me pergunta nas ruas o que faz um senador. Hoje eu vou explicar. Tá aqui, ó. Artigo 52 da Constituição. Antes de tudo, vale lembrar que o Brasil tem um sistema de duas casas parlamentares. É, a Câmara Federal e o Senado. A Câmara representa a população, enquanto o Senado, os estados. Por isso que cada estado tem só três senadores. Assim, um senador de São Paulo equivale a 23 deputados federais. Isso torna a atividade de um senador mais complexa. Exige dele muito mais experiência. Isso eu posso garantir que eu tenho. O Senado aprova todos os empréstimos para os municípios. Revisa os projetos aprovados na Câmara e fiscaliza as ações do Executivo e também dos tribunais. É o Senado que aprova as nomeações de ministro do Supremo e de embaixadores estrangeiros. Até o impeachment de um presidente da República é julgado no Senado. Eu tô pronto pra assumir essa responsabilidade. Eu quero ser o seu senador. O senador de todos os paulistas. Vote Márcio França. Vote 400. Nos últimos dois meses, andei por todo o estado de São Paulo. E no meu discurso, quatro pilares. Ciência, tecnologia, educação e futuro. Eu sou filho da educação e tive a honra de rever a minha primeira professora em Bauru. Tirava as melhores notas da turma. Andei e falei sobre emprego a partir da escola. Dê uma chance pra esses jovens que estão na periferia pra que eles tenham emprego. Acesse esses jovens, ofereça uma oportunidade pra eles antes que um traficante o faça. Andei e falei sobre tecnologia, sobre abrir caminho pros jovens. O incentivo à criação de novas empresas, a subvenção pra startups. Tem um marco legal das startups que precisa ser aperfeiçoado. Tudo isso pra favorecer o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento ou de ciência e tecnologia aqui no Brasil. Falei sobre a modernização do SUS com tecnologia e de tecnologia pra salvar vidas. Eu tenho experiência, eu tenho propostas. Eu vou ser o senador da ciência, da tecnologia, da educação e do futuro. Pra isso, eu preciso do seu voto. Excelente senador pro Brasil. Nós confiamos em isso. Vote 11. 11-022. Deputado Estadual Letícia Aguiar com Bolsonaro pela Infância Protegida e Colégios Públicos Militares. Vote Letícia Aguiar 11-022. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Aldri Cleís, estou no segundo mandato de vereadora em Santos. Com 40 leis em educação, saúde e a criação do centro de endometriose pelo SUS na Baixada. Por mais conquistas, 11-1-2-3. Doutora Marcia Tasquete, vereadora de Guarulhos, candidata a deputada estadual 11-600. Vereadora que mais fiscalizou a saúde pública, lutei pela extinção da cobrança da taxa do lixo. Acompanhe nossas redes sociais. Vote 11. Conheça o nosso time de candidatos. Vote Ataíde Teruel, deputado estadual e radialista. Pai do Fábio Teruel. Trabalho, resultado e respeito por você. Vote 19-022. Sou Guto José, para deputado estadual, por Carapicuíbe região. Vote 19-619, porque juntos podemos. Eu sou os outros partidos. E eu sou o novo. Uso o seu dinheiro para fazer a minha campanha eleitoral. Não tá certo isso, né? Escolha um deputado do novo. Novo. Somos a bancada feminista do PSOL. Vote 50 mil. Sou Ediane Maria, candidato a deputado estadual, 50-110, tô com Lula e bolos, simbora. Pessoal, 50 faz diferença. Conheça os nossos candidatos e candidatas. Confira meu site, rogerianogueira.com.br. Vote 45-123. Mauro Bragato, deputado estadual, 45-125. Mulher, para te defender, quero ser a sua avó. Sou Patrícia Bezerra, 45-180. Ana Alice Fernandes. Você tem deputada, 45-400, Rodrigo Governador. Marcos Erbini, 45-780, com Rodrigo Governador. Presente próximo da nossa gente do interior, Vinícius Camarim, estadual, 45-789. Eu vou multiplicar o que deu certo em Santo André e levar para outras cidades. Eu vou criar o Banco de Ideias em São Paulo. Ana Carolina Serra, deputado estadual, 23-023. Eu sou Lúcia Rosi, vote 20-021. Sou Tiago Rochite, 2700. Para deputado estadual, Leandro Basson, 20-500. O pai chegou. Vote 20. Olá, pessoal, sou o deputado estadual César, 12-222, 12-222. Verônica, 12-443. Tosa Dori, 12-700. Vote Márcio Nakashima, 1, 2, 3, 4, 5. Mãe Lú de Oiá com vocês no Direito do Axé, 12-770. 12-012, esse é o seu voto certeiro, Dani Rodrigueiro. Sou Rebeca Barbosa, na luta pela dignidade da pessoa humana, 12-4-5-6. Vote Solidariedade. Por mais saúde pelo social, é Alexandre Pereira, deputado estadual. Vamos juntos, vote Alexandre Pereira, deputado estadual, 7777. Vote em quem ama o nosso Estado. Coronel Roja, Força Aérea Brasileira, 51-133, para fazer o que ninguém fez. Sou de Guarulhos, vou trabalhar por São Paulo. Gilerno Gomes, 51-999. Grata a Deus por ter sido eleita deputada por São Paulo e trabalhar pelo direito das famílias com filhos deficientes, pela educação sem ideologia de gênero, doutrinação e segurança da nossa sociedade. Quero continuar esse trabalho e preciso mais uma vez da sua confiança. Vote 22-922, Valéria Bolsonaro, minha família trabalhando pela sua. De Marília para o interior paulista, a única candidata do Bolsonaro na região. Defenderei a família e os valores cristãos. Sou a sua candidata a deputada estadual, Dani Alonso, 22-322. Vote nos candidatos que apoiam as pautas da família brasileira. Vote nas candidatas e nos candidatos a deputados do MDB. Claudete da Enfermagem, 15-030. Quito Formiga, 15-115. Tarso Gouveia, 15-914. Fernando Peitola, 15-222. Apresentador Hildon Rocha, 15-013. Bia Cruz, 15-550. André Cury, 15-557. Osmário Osmar, 15-515. Juliano Griso, 15-1-5-1. Fernando Petite, 15-605. Dalsites Neto, 15-777. PTB! Eu sou o Cris Brasil e apoio os deputados estaduais do PTB. Vote PTB, vote Manuel JR, 14-444. Pelo Brasil, 14 mil. Bernardi, deputado estadual. O Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Mude essa realidade. Vote nas deputadas e deputadas do PSB, 40. Coragem e sensibilidade para ir à justiça para devolver o direito à isenção de IPVA das pessoas com deficiência. Ser autor do projeto de lei que inclui a cannabis medicinal no SUS para autistas e pessoas com síndromes raras. Coordenar a Frente Parlamentar de apoio à adoção de crianças e adolescentes. Se você também se identifica com as nossas pautas, vote para deputado estadual Caio França, 40-640. E você sabe, aqui tem trabalho. Com Márcio França, 400 senador. São Paulo é a locomotiva do país. Mesmo assim, temos desigualdades e impostos abusivos. Vou combater esses problemas de frente. Vote Arthur Orsi, 55655. Sou o pastor Oséias de Madureira. Defenderei a família, os mais necessitados e a liberdade de cultos. Com o apoio do bispo Samuel Ferreira, peço humildemente seu voto. 55777 com Tarcísio 10. Por todo o litoral, Vale do Ribeira e cidades do interior. Defendi em meus dois mandatos a família e conquistei melhores condições de vida e oportunidades para todos. Sou Paulo Correia Júnior, deputado estadual 55699. PSD 55. Rio Preto e região, bem representados na Assembleia. Para renovar com qualidade, vote Coronel Helena, deputado estadual 10190. Jaú e região está sem deputado estadual há 24 anos. Precisamos mudar isso. Peço o seu apoio, o seu voto. Vamos juntos. Para deputado estadual, Vivian Soares, 10-0-14. Oi gente, aqui é a doutora Érica da Resiliência. Luto por políticas públicas e pela saúde mental. Por que está todo mundo? Viruleibe. Para deputado estadual, vote 10-0-21. Pessoal, nada de mudar sua ideologia. Vamos melhorar a sua vida. Conheça os nossos candidatos e candidatas. É Milton Leite, gente da gente, 44-250. Quando se fala em trabalho, a gente pensa, 44-250. Tem atitude, tem coragem pra vencer. É quem vai fazer o nosso Estado crescer. Ajude Milton Leite a ajudar você. Sou Jorge Tadeu, como deputado estadual, vou lutar pelo ensino integral, por mais escolas técnicas e pela criação de emprego para idosos. Jorge Tadeu, deputado estadual, 44-222. Olá, sou Fernando Cury, deputado estadual e tenho a honra de representar o nosso Estado para lutar por muito mais conquistas nas áreas de saúde, assistência social e do agronegócio. Vote 44-456. Vamos juntos. No ano passado, descobri um câncer de mama, fiz o tratamento e estou curada. A doença me trouxe uma nova missão, lutar para consultas e exames sem fila de espera. Solange Freitas, deputado estadual, 44-044. Sou o Gil dos Motoboys, conquistamos a faixa azul na capital. Agora vamos fazer a faixa azul nas rodovias que chegam na cidade de São Paulo. Mais segurança para todos os motociclistas. Deputado estadual, Aline Teixeira, 44-156. Victor Guatelli, nosso deputado estadual, 90-600. Juventude com oportunidades, Victor Guatelli, 90-600. Viviane Fernandes, 90-91. Adão Silva, 97-89. Vote nos candidatos do PT, vote 13. Por uma renda básica dessa rendania universal e incondicional é que eu sou candidato a deputado estadual com Lula e Haddad. Vote Suplicy, 13-13-3. Pronto pra São Paulo tá! Eu quero 3AE, 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 eu quero 3AE. Vote nos candidatos do PT. Vote 13. Seu direito é minha luta. Saúde, trabalho e habitação. Luiz Cláudio Marcolino, 13.310, com Lula e Haddad. Vote no time de deputados, que vai ajudar a fazer um Estado mais seguro para todos. PT! Fui prefeito de Jundiaí e agora coloco minha experiência para representar nossa região como deputado estadual. Pedro Bigardi, 65123. Sou o presidente da Câmara de Americana. Quero ser seu deputado estadual. Tiago Martins, 43033. Trabalhei na Defensoria Pública, colaborando com a população para os benefícios. Auxílio Emergencial Brasil e INSS. Adonai, deputado estadual, vote 7567. Avante, Brasil! Contra a corrupção, Schumacher é a solução. 70-022. Bora! Começa agora o programa Haddad Governador. Tive a honra de comandar São Paulo por 14 anos e governei para todos. Por isso, hoje me dói ver o governo do estrado cortando benefícios que levamos anos para conquistar. Andando para trás na segurança, na saúde e na educação. São Paulo não seria a potência que é sem a força do litoral e do interior. Por isso, além de ampliar conquistas que vêm desde Alckmin e França, como Bom Prato, Etex, Fatex e Créx Escola, temos muitas outras propostas para melhorar a vida nessas regiões. Vejam só. Haddad, o que é esse céu que você vai trazer para o interior? O céu é uma criação do PT que deu muito certo na capital. Além de salas de aula, ele tem piscina, quadra, teatro e abre nos finais de semana para os alunos e para a comunidade. Vai ter hospital dia aqui na cidade? Vai. Nós vamos fazer 70 hospitais dia por todo o estado para fazer a fila da saúde andar. Também vamos levar o SAMU para as 385 cidades que ainda não contam com esse serviço. E ainda vamos construir 5 hospitais gerais nas regiões que mais precisam. Haddad, a gente que mora em Sertãozinho e trabalha em Ribeirão gasta muito com transporte. Tem como resolver isso? Sim. Nós vamos criar o Bilhete Único Metropolitano nas 6 macro-regiões do estado para você poder ir de uma cidade para outra com uma só passagem. E para nós que plantamos aqui em Araraquara, tem alguma proposta? Claro, nós vamos garantir crédito para irrigação em pequenas e médias propriedades e 30% dos alimentos comprados pelo governo virão da agricultura familiar. Oi. Viu? São Paulo merece um governador que trabalhe para todos. Que sabe governar com as pessoas em primeiro lugar. É 13 o meu governador. Por tudo isso, Haddad segue liderando as pesquisas e ganha cada vez mais corações. É 13. É Haddad Governador. É 13. Haddad é o meu governador. Gente, eu estou nesse governo, nesses governos, sete mandatos de deputada. Nunca ninguém, eu tenho que falar isso como verdade, porque eu respeito todos que passaram, nunca ninguém fez o que o Rodrigo está fazendo. Super competente, sabe muito, faz muito. São Paulo precisa desse cara. O que eu tenho que falar mesmo? Começa agora, Rodrigo 45. Eu agradeço demais a confiança das prefeitas e prefeitos que estão comigo nessa campanha. São mais de 500, pessoal. Aliás, eu quero te fazer um pedido. Converse com eles, pergunte para todos o que o governo de São Paulo tem feito nesse momento pela sua cidade. Nunca o governador do estado olhou tanto pelos pequenos municípios. Eu tenho andado o estado inteiro e eu sinto de perto a confiança das pessoas no nosso trabalho. Muita gente me aborda na rua. Governador, eu não quero trazer essa briga política aqui para o nosso estado. Governador, eu quero que as nossas conquistas sejam garantidas. Eu não quero que nada pare aqui em São Paulo. Eu quero seguir em frente. E olha, eu estou aqui como governador para garantir que comigo nada vai parar. A gente tem 8 mil obras em andamento no Pró-São Paulo, que estão gerando mais de 200 mil novos empregos, pessoal. 5 obras de metrô ao mesmo tempo, 11 mil quilômetros de asfalto novo, 5 mil quilômetros de novas estradas, mais de 200 bilhões de investimentos privados que estão criando mais de 1 milhão de empregos em São Paulo. A gente despoluiu pinheiros, devolvemos o rio para os paulistas. 62 exames em todo o estado, agora atendendo pacientes de câncer. 15 hospitais em obras nesse momento. O Hospital da Mulher, o maior centro de tratamento da mulher da América Latina. A Rede Lucimontoro, que está chegando agora para Taubaté e Presidente Prudente. Em 3 anos, a gente colocou 1 milhão de novos alunos no ensino integral. Fizemos a maior expansão de E-Tex e Fatex da história. Criamos o Bom Prato, inovamos com o Bom Prato Móvel. E no meio da pandemia, colocamos de pé o Bolsa do Povo. O maior programa social da história de São Paulo. Criei a Operação Sufoco contra o Crime. Criei a Polícia Penal. Instalei as câmeras nos uniformes dos policiais. Mesmo quando o problema não é do governo estadual, eu fui lá e resolvi. Sabe quantos hospitais federais tem em São Paulo? Um, ia fechar agora o Hospital São Paulo. Eu fui lá como governador de São Paulo e dei dinheiro para o Hospital do Governo Federal. Podre, mas o hospital é lá de Brasília. Eu falei, não interessa, mas o povo é paulista. Agora pensa comigo, em quem o paulista pode confiar para levar essas conquistas para frente? No candidato do PT, que teve a oportunidade de ser prefeito da capital, mas tomou cartão vermelho porque fez uma das piores gestões da prefeitura? Ou no candidato dos filhos do Bolsonaro, que não vivia aqui e não conhece o nosso estado e deixou São Paulo em último lugar na lista de investimentos do governo federal? É melhor confiar em quem já fez e está fazendo por São Paulo. Olha, eu tenho certeza que ninguém vai cuidar melhor das nossas conquistas do que alguém que ajudou a construir tudo isso. É como uma família, pessoal. Ninguém vai cuidar melhor de um filho do que uma mãe. Por isso, eu tenho um amor enorme por tudo que eu ajudei a construir aqui em São Paulo. E uma dessas conquistas são as fábricas de cultura. São espaços que capacitam e formam jovens para o mercado de trabalho da economia criativa em São Paulo. Se não fosse de fato as fábricas de cultura, posso dizer com todas as letras, talvez, que eu não estaria aqui. Tudo ali fez com que esse sonho desperta em mim e a possibilidade de isso fazer acontecer. E hoje a fábrica de cultura 4.0, ela também inclui cursos de robótica, cursos da indústria de games, né? Tudo isso que hoje já era emprego. A gente trabalhou duro e suou muito a camisa para ter o estado que a gente tem hoje. Por isso, eu quero chamar a sua atenção e eu peço a sua confiança. A gente não pode deixar tudo isso que a gente construiu se perder da noite para o dia. Eu vou fazer o cartão Bom Prato, com 300 reais por mês, para você comprar comida no mercado, no comércio, perto da sua casa. Eu vou fazer o Mediotec, para que os alunos do ensino médio possam ter o seu curso técnico. Eu vou fazer o AME Mais, com diagnóstico, consultas e cirurgias em todos os AMEs do estado. Eu confio em vocês para manter o nosso estado unido e forte. E eu peço a sua confiança e o seu voto para governar São Paulo nos próximos quatro anos. Para a gente avançar em todas as nossas conquistas. Para a gente seguir em frente. Para a gente seguir em paz. O voto é secreto, mas tem dois momentos em que você não esconde o seu voto. Para a urna e para a sua consciência. Compare bem. Um teve a chance e falhou. Outro é carioca e nem conhece São Paulo direito. E o outro está no poder, mas não melhorou sua vida. Eu já fiz e sei como fazer. Vote no Ciro 12, presidente. Depois, Elvis 12, governador. Peço o seu voto. Vote com consciência. Vote Elvis 12. Eu peço o seu voto. Um voto na esperança. Um voto na prosperidade. E um voto na mudança do estado de São Paulo. Chega dos mesmos. Vinícius Poit é empreendedor. Administrador de empresas. É o deputado federal mais transparente do Congresso. Vote novo. Vote 30. Meus amigos paulistas, pode confiar. Tarcísio Dez. Um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil. Com toda certeza, fará uma excelente gestão em São Paulo. Presidente, e aí? Arrependia de ter tido o Tarcísio no Ministério da Administrutura? De jeito nenhum. O senhor me deu uma nova missão, presidente. Que é trabalhar São Paulo e governar São Paulo junto com o governo federal. Alinhado com o governo do senhor, que por sinal, é o governo que fez a diferença pelo nosso Brasil. Governo que ajudou a gente a transpor as piores crises que a gente já enfrentou. E sair do outro lado, gerando emprego, crescendo, combatendo a inflação. E olha, Tarcísio, que enfrentamos problemas seríssimos juntos. Pandemia, uma guerra lá fora e uma crise de falta d'água enorme no ano passado. O Brasil realmente é um país fantástico. Me perguntam, qual a importância da infraestrutura na vida da gente? Quando você manda uma mensagem, esquece das antenas de transmissão pela cidade. Quando tomar banho, nem lembra dos quilômetros de tubulações nos subsolos. Nem que a sua comida passou por estradas, pontes e portos para chegar ao seu prato. A gente mal lembra que a infraestrutura existe. Mas sente muita falta quando ela não está presente. Tarcísio está pronto para São Paulo. E você, está pronto para o Tarcísio? Ponte 10! Estou aqui em reunião com parte do time que está desenvolvendo o nosso plano de governo. É uma equipe técnica formada por especialistas de diferentes áreas. Economia, saúde, segurança, educação. Todos focados em melhorar cada aspecto do Estado. No meu governo será assim. Time e plano. O critério para trabalhar comigo é técnico, não político como é hoje. Um time de gente competente e com sensibilidade para saber o que as pessoas precisam. Esse é meu maior compromisso. VOTE 10, VOTE 10 O Tarcísio é nota 10 VOTE 10, VOTE 10 Ele é número 10 VOTE 10, VOTE 10 O Tarcísio é 10 Nova pesquisa Datafolha confirma Márcio França lidera com folga a disputa pelo Senado em São Paulo. Agora Márcio tem 31 pontos E se coloca 12 pontos à frente do segundo colocado. No dia 2 de outubro, São Paulo vai levar Márcio França ao Senado para representar de verdade o nosso Estado.